Oi gente, o empresário de sucesso já está no ar. Hoje o nosso bate-papo é com Daniel Paffetti, diretor da Solution Service, uma empresa voltada às práticas em gestão de serviços de TI. Oi Daniel, seja muito bem-vindo. Olá Mirelle, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Daniel, o que a Solution faz? Quando ela foi fundada? Conta um pouquinho mais para a gente. A Solution existe desde 1999. Nós somos um completo centro de serviços de TI, onde nós facilitamos a vida dos empresários e das pessoas com relação à tecnologia. Nós fazemos também serviços de suporte a usuários e reparos em equipamentos. E qual a importância então hoje da empresa, de profissionais mesmo, procurarem a Solution para auxiliá-los principalmente nesse tempo de crise? Nesses tempos de pandemia, nós tivemos uma novidade muito forte nas empresas, que foi o trabalho via home office. São os decretos municipais e estaduais de determinar o isolamento das pessoas. Isso fez com que as empresas tivessem que procurar novas soluções e tecnologias e fossem possíveis fazer o trabalho delas. Então, os empresários nos procuram, por conta dessa situação toda, de melhorar toda essa comunicação entre pessoas e o escritório. E Daniel, agora me diz uma coisa. Nessa crise, nessa situação que nós estamos, a Solution teve uma produtividade maior? Ou está a mesma coisa, diminuiu? E nós tivemos um aumento realmente na nossa manutenção, nós tivemos, onde normalmente eram todas as empresas, elas tinham toda uma concentração de trabalho dentro de um único local. E essa concentração, ela se dissipou porque as pessoas precisaram trabalhar em casa. Então, o nosso trabalho realmente aumentou bastante com relação à pandemia, por conta de ter que prestar esse suporte para todas as pessoas. Daniel, e como a Solution está auxiliando o empresário neste momento? Bom, nós estamos fornecendo o total apoio à operação das empresas, com delivery, com atendimento presencial, remoto, para que a empresa continue a operar a todo vapor e que eles sintam o mínimo possível dessa perda. Claro. E esse momento é um momento ideal para evidenciar esse setor, principalmente na sua área, gestão de TI, devido à grande busca por soluções? Sim, claro. Nesse momento, nós nos deparamos com várias situações novas dentro das nossas operações, como foi o delivery, como foi o atendimento remoto. Algumas coisas nós estávamos preparados, outras coisas nós precisamos nos adequar a esse tipo de atendimento. Mas a empresa é realmente bastante resiliente e nós conseguimos prestar todo esse suporte, essas operações para os nossos clientes. Daniel, você acredita que a tecnologia realmente é uma grande aliada para os empreendedores, desde os pequenos empresários até as empresas mais consolidadas? Sim, a tecnologia aproxima demais as pessoas. Não obstante, há pouco tempo atrás, nós tínhamos também essa situação das pessoas se comunicarem via Facebook, Instagram e tudo mais. O que houve nessa pandemia foi aproveitar essa tecnologia toda para também continuar o trabalho nas empresas. Então, realmente, a tecnologia faz parte da vida da gente e ela vai fazer cada vez mais com isso tudo. E quais são, então, as expectativas para o segundo semestre desse ano, de 2020? Bom, as expectativas é que nosso trabalho realmente se evidencie cada vez mais, porque há uma necessidade muito grande de que as coisas continuem funcionando. As pessoas não conseguem mais hoje ficar sem o aparelho telefônico, sem mais o smartphone, sem os computadores de mesa, os computadores próprios, os tablets e tudo mais. Então, a demanda realmente é grande, ela continua sendo. Ainda mais nesses tempos que a pessoa precisa trabalhar muito dependendo da tecnologia e das comunicações. Nós estamos oferecendo trabalho de delivery, de atendimentos remotos, enfim. De qualquer maneira para que as pessoas continuem conectadas. Daniel, muito obrigada, viu, pela sua participação, por compartilhar as suas ideias e seu conhecimento aqui conosco. Eu que agradeço, um grande abraço. Obrigada. Esse, então, foi Daniel Paffetti, diretor da Solutions Service. A todos vocês, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra durante a programação, claro, aqui no Empresários de Sucesso. Até lá. E aí E você E aí E aí E aí